Olá, Leonardo Alves aqui do curso Serae. Nesse vídeo vou apresentar o curso de VRF. O que é um VRF? VRF é um tipo de ar-condicionado split, onde você possui uma única unidade externa, uma única condensadora, e possui diversas unidades internas, diversas unidades evaporadoras. Em um VRF você pode ter dezenas de unidades internas, e pode ter também alguns projetos maiores, mais de uma unidade externa, também é possível. Pode ter uma unidade mestre e uma unidade escrava, onde se uma der problema você tem a outra para colocar para funcionar, ou para fazer revezamento de funcionamento por hora também é possível. Aqui no Serae o curso de VRF são 80 horas, é um curso que tem o pré-requisito, o Split System e o Split Inverter. Quem vem para esse curso normalmente já tem essa bagagem e quer ampliar, quer pegar clientes maiores. Esses ar-condicionados são muito instalados em consultórios também, clínicas, lojas de rua, principalmente em locais que você não tem espaço para colocar unidade externa. Não tem unidade para botar lá cinco, seis condensadoras de split convencionais. Você bota uma só lá de VRF e climatiza o ambiente tudo. E é um equipamento inverter também, que ele tem muita economia de energia para os clientes. Aqui no curso de VRF a gente tem todo um protótipo dele para mostrar como funciona para o aluno, a unidade externa, a unidade condensadora, toda a parte eletrônica, ele tem muita eletrônica, ele tem muitos sensores, muitas válvulas. Isso tudo o professor mostra, testa, liga aqui para o aluno para ele entender. Na máquina fica tudo muito compactado, muito apertadinho. Nós temos as máquinas instaladas aqui também, onde o professor mostra, mas para o aprendizado a gente tem os kits didáticos, que mostram muito melhor. Toda a parte de instalação, a diferença de um split system. Qual a diferença da instalação de um split system básica para um VRF? O split system, você tem a tubulação que vem lá da condensadora até a unidade evaporadora. O VRF, você já consegue fazer derivações. Vem só duas tubulações da condensadora, onde elas vão derivando. Sai um ramal para uma evaporadora, sai um ramal para outra e assim vai. E você consegue ter linhas imensas, linhas aí com mais de 500 metros tranquilo, dependendo do projeto, onde nos splits convencionais você não consegue ter isso tudo. Aqui nós temos dois VRF instalados, um VRF, uma unidade evaporadora dutada, onde vocês podem estar vendo aqui. Essas duas são do mesmo VRF, instaladas aí para os alunos fazerem a questão de parametrização e tudo mais. É um VRF Toshiba. E temos um VRF aqui também, da MIDEA. Esse VRF, vocês podem observar que a gente tem tanto com unidade interna dutada, quanto unidade cassete e unidade piso teto também. Também é possível. No VRF, você pode ter todas as duas unidades evaporadoras, cassete, piso teto, raiol. Isso, no projeto, você pode escolher qual o melhor equipamento. Pode ter equipamento de várias capacidades. É um equipamento bem versátil. Agora, vamos lá em cima que eu vou mostrar para vocês as unidades condensadoras dos nossos equipamentos. Então, agora nós estamos aqui na cobertura aqui do Curso Serae, onde estão instaladas as unidades condensadoras. Como eu falei da MIDEA, nós temos duas condensadoras instaladas, onde os alunos aprendem a fazer a interligação delas na parte elétrica, toda a parte de configuração, parametrização, qual unidade vai funcionar em qual tempo e tudo mais. E temos a condensadora do Toshiba também, que é um mini VRF também, muito utilizada em lojas, comércios e residências também. Beleza? Fica aí o convite para você vir aqui fazer uma visita presencial para ver se tudo de perto, tirar todas as suas dúvidas. E se ficou mais alguma dúvida, entre em contato com a nossa equipe de consultores aí. Vem para o Serae!